Olá, bonjour. Aqui quem fala é o John. Eu tô no quadro Filter Tag edição geração 6 estrelas, a convite da Filter Brasil. E dessa vez, pra entrar numa furada. É a tropa, me desafiaram aqui a dedicar 6 músicas pra 6 jogadores da nossa seleção. É, complicou um pouco agora, mas vocês sabem que eu não tenho medo de falar a verdade. E se gerou alguma treta por aqui, é bom que já gerou aquela fofoca, né? Bora lá, temos aqui Waka Waka, Camisa 10, Uma Partida de Futebol, Lá Lá Lá, One Kiss e We Are One. Então vamos começar os trabalhos. Camisa 10, primeiro eu vou dedicar... Precisa falar, né? E uma partida de futebol, eu dedico ao Pedro, porque o centroavante é o mais importante numa partida de futebol. Waka Waka. Essa eu vou dedicar pro Vinícius Júnior, né? Vocês já sabem porquê, dançarino demais. E seguindo nessa linha da Escolinha de Dança do Vinícius Júnior, vem Lá Lá Lá, do Lucas Paquetá. E a We Are One, eu dedico pro Thiago Silva, porque foi em 2014, né? E tudo aconteceu aqui no Brasil. E pra finalizar, essa vai pro Alisson. One Kiss. Até two. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham curtido as minhas escolhas. Espero que vocês também tenham gostado desse desafio. E já finalizando aqui, vou pedir pra vocês já irem se inscrevendo no canal da Filter Brasil e também escanear o QR Code que tá aparecendo na tela. Ou acessar o link que tá na descrição pra você curtir a playlist Rumo ao Hexa. Valeu, bonjour. Tchau. Tchau.